É Leandro Lima Eu nunca imaginei te amar como eu te amo Esse amor é tão bonito, até nem sei por que brigamos Tuas juras de amor nos trouxe esse presente Eu te quero em minha vida, eu te quero eternamente Deixa eu falar pra você, meu bem querer Que eu não vivo sem você Teu sorriso me fascina do amor que a gente fez Foi tudo tão bonito, não consigo te esquecer Eu nunca imaginei te amar como eu te amo Esse amor é tão bonito, até nem sei por que brigamos Duas juras de amor nos trouxe esse presente Eu te quero em minha vida, eu te quero eternamente Deixa eu falar pra você, meu bem querer Que eu não vivo sem você Teu sorriso me fascina do amor que a gente fez Foi tudo tão bonito, não consigo te esquecer Deixa eu falar pra você, meu bem querer Que eu não vivo sem você Teu sorriso me fascina do amor que a gente fez Foi tudo tão bonito, não consigo te esquecer Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você Que eu não vivo sem você E aí Obrigado.